E aí sobrinhos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, então mais um vídeo aqui da série de Satisfactory Então quando o vídeo anterior a gente tava mexendo com isso daqui, cara, o negócio é o seguinte A gente vai precisar, é, como é que eu vou dizer pra vocês? Tá, que o caminhãozinho ele leve o iner automático até lá embaixo lá, até a gente, antes de puxar o carvão lá Que pra gente andar nos lugares lá, a gente vai precisar de máscara pra puxar mais carvão, pelo menos naquela parte da frente A dali eu não fui pra saber onde é que está o carvão Primeiramente a gente vai pegar mais um pouco de carvão, lógico Vou lá pegar um pouquinho de carvão Só que aqui, eu queria puxar aqui também o automático pra lá pra dentro, só que aqui já tá meio sujo, cara Tô gostando muito desse daqui, tá bem poluidinho Mas a gente precisa puxar pros dois aqui, né Fui lá pegar um pouco de carvão, deixa eu inventar ele aqui Então, aqui uma ideia aqui, é o seguinte, cara Vou ter que tirar isso daqui Pronto, vou tirar isso daqui Tirei isso daqui, beleza O que eu pensei, é fazer, deixa eu ver, um desse Peguei mais ou menos aqui Tem que ser entrada pra ele ter saída Por aqui ele entra e daqui ele sai Aqui na linha, pronto Acho que aqui não vai dar certo Ele vai furar pra baixo Mas vamos tentar assim mesmo, vai A esteira aqui, lógico Seguinte, deixa eu subir aqui Aqui, 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 aqui 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 Eu quero que ele venha para cá Entra aqui Tá uma bagunça aqui, mas confunde eu arrumo de novo, tá gente Não se preocupe Aqui Daqui eu quero que ele puxe pra cá Daqui Quero que ele puxe até Lá na frente Deixa eu ver Aqui E a gente vai ter que puxar ele até lá em baixo Ah, vamos ver Aqui Esse daqui eu quero que ele fique alto Pra ele chegar até lá na frente Deixa eu ver o que eu vou fazer Aqui Sobe Aí, subiu Beleza, vamos ver se vai dar certo Eu quero que ele puxe lá automaticamente Depois a gente vai precisar puxar Aí, puxar Aí, puxar lá em baixo Que difícil, hein Esse aqui Depois eu ligo aqui também Quando eu for precisar Agora eu não preciso Puxar até Aqui Daqui eu quero que ele puxe Até aqui dentro Tá vendo Deixa eu ver Vou dar, hein Tá certo A gente não vai dar pra dar Vamos Vou pegar um Isso daqui Aqui Vamos ver se agora dá Beleza, agora deu Aí o carvão quando encher Ele vai vir pra cá também Isso é lógico Beleza, agora a gente precisa ligar a energia aqui Vamos até puxar um cabo aqui perto Cadê ele? Tá vendo? Aqui Aqui a gente puxa aqui E aqui a gente já liga ali pra ele Jogar automaticamente no caminhão, tá? Vamos ver Vai juntar um pack e vai jogar ali dentro Vamos ver se é esse mesmo Ah, tá chegando caro Ele parou Eu queria que ele jogasse carvão aqui Vou pegar assim que ia pedir Tá, eu trouxe um carvão aqui dentro No veículo Eu trouxe carvões 200 O que que eu jogasse aqui Eu queria que ele Ah, aqui é o combustível Entendi Entendi, entendi Porque o combustível quase ele precisa Beleza Não é isso que eu preciso O combustível aí eu posso colocar depois manualmente Beleza, eu quero jogar aqui Depois eu vejo o negócio do combustível, tá? Pronto, ele tá jogando aqui automaticamente Compensei Ali eu vi Ali já entendi Ele vai jogar 200 aqui E o caminhão quando já tá sem packs Espero que ele jogue ali dentro Agora ele jogou da primeira vez Que quando eu testei Vamos esperar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver E Por que ele não transportou? Cadê esse combustível aqui que ele não aceita? Caraca, é sério que ele gastou tudo que combustível Para Como é que eu falo? Coloquei 15 baú de combustível aqui Será que ele gasta 15 baú de combustível para transportar um Nossa, estão zoando Tá, tá aqui o combustível Aqui é o combustível dele Deixa eu fazer mais um pouco de combustível aqui Tô tentando entender aqui Aqui a gente entendi Se você jogou combustível ele já vai jogar diretamente aqui Foi o que eu entendi Deixa eu tentar dar uma mexida aqui Talvez se eu mudando de lugar ele vai fazer alguma diferença Eu entendi qual foi a diferença Eu já joguei o combustível que eu queria que ele levasse Quer dizer, o item que eu quero que ele jogue Na primeira vez eu coloquei aqui ele funcionou sem poder Essa energia tá de boa Agora eu só entendi Por que ele não quer jogar o item aqui Como eu coloquei aqui Eu quero que ele tire para fora Tá vendo? Eu coloquei aqui Infelizmente ele não está jogando Eu vou ver isso daí Por que ele não está jogando, tá? Não precisa se preocupar com isso agora É, vou fazer o seguinte Eu vou gravar a rota, tá? Para ele Vou mostrar para vocês também Como é que faz para gravar a rota Deixa eu ver aqui no bauzinho Aqui tá o nosso cair do bauzinho Tá Esse aqui Aqui Isso aqui não quer jogar automaticamente Mas isso aqui Eu tenho que colocar aqui no lugar do combustível Tá vendo? Ó, viu? Tá querendo substituir o combustível Do veículo Eu não sei se ele geralmente se ele usa carvão mesmo Então foi o seguinte Para ele guardar a rota Que eu falei Para encontrar a rota é fácil, tá? Você vai escolher o lugar que você quer Tá vendo? Segurar o C aqui, ó Aqui é o autopiloto Está desabilitado E aqui é Quero que ele grave o caminho Certo? Beleza Ó, tá escrito ali, ó Gravando Beleza? Vamos gravar a rota aqui Até onde a gente quer que ele leve o item, tá? Ele leva qualquer item Ele não vai levar só carvão, tá? O item que você quer que ele leve Para qualquer direção Vamos lá Não quero que ele bata em nada Agora ele bateu agora Vamos começar de novo aqui Na verdade, a gente não precisa nem Essa árvore atrapalha o nosso rolê, hein, gente Sacanagem Eu não sabia que essa árvore iria atrapalhar Isso Isso atrapalha bastante a nossa rota Mas é só mais um tutorial Depois eu dou um jeito disso daí, cara É coisa ali Eu vejo que ali Se você ver que ali nasce a árvore ali Corta ela com a serra elétrica E mete uma Uma plataforma Pode fazer até uma plataforma aérea, cara Para o seu avião andar Para o seu veículo andar inteiro, tá? Vamos lá Vamos lá Nossa, ela cortou muito barato, hein? Ah, é bonitinho Ó Boa Já cagamos toda a rota Tudo bem, vai Depois eu vejo o melhor jeito de colocar a rota Eu vou parar aqui Vamos cancelar Calma aí Pronto Eita, ó lá Deixa eu limpar isso daqui Tá, pelo que eu vi aqui, gente Você não precisa exatamente É Pode aqui, ó Eu parei a rota, tá? Você pode parar ela também Igual eu fiz aqui Quero limpar aqui Beleza Vamos ver se ele parou Beleza, ele parou a gravação Vamos levar a manualmente Depois eu tento dar a limpada aí melhorzinha, cara E arrumar uma rota melhor Se eu ver, pelo que eu vi aqui, ó Tá muito cheio de lixo Então vamos lá levar ele aqui Então, gente Pelo que eu vi aqui Não compensou muito, sabe? Fazer Essa Por não esse caminhão E essa rota dele, tá? É Por vários motivos, tá? Tem muitos detritos Que atrapalham o transporte do caminhão Então, acho que seria certo Dar uma arrumadinha melhorzinha E não levar o caminhão, sabe? Levar Para caminhão Levar o outro pequenininho Ele gasta bem menos recursos, tá? E ele consegue passar por brechas menores Eu tive que desmontar o caminhão várias vezes Montar de novo Para chegar aqui Porque tinha uns lugares horríveis de passar Pelo menos Vamos fazer assim No próximo vídeo aí A gente vai tentar achar Aquele outro lugar de carvão Que deve estar por aí Pronto Que a gente vai ter que Estar atrás desse murro aí E puxar ele Por cima Do nosso querido Petróleo No próximo vídeo A gente puxa mesmo O carvão lá Faz uma forma automática Igual a gente fez na outra lá Que tipo Uma entrada Uma entrada Uma entrada Saída para carvão Porque aí ele vai ter energia Infinita Porque o carvão vai entrar já direto nela E assim ela vai poder render o carvão Tá, vamos tentar Chegar lá na base Lá a gente arruma alguma coisa para fazer Tem isso daqui também Será que eu já tirei o item daqui? Acho que já Se não me falha a memória Só ter certeza A gente vai escanear os HD Que a gente pegou também Tá, já pegamos Lá na base A gente escaneou o HD lá Tá, já pegamos Tá, já pegamos Tá, já pegamos Amém. 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 Tá vendo? Olha aqui. Ele pegou, colocou um pouquinho aqui e já veio direto pra cá. Entendi muito bem como ele funcionou. Será que ele jogou tudo? Ou se ele joga de certa quantidade. Não sei como é que ele funcionou, mas é que ele jogou. Tá. Vamos aqui. Como eu falei, colocar os HD pra escanear. Não lembro se eu coloquei um HD pra escanear semana passada. Provavelmente sim. Deixa eu dar uma olhada ali. Na verdade no último vídeo. Beleza. Foi isso mesmo. Tá aqui ele me dado duas opções. De fazer um fio mais fácil. Fazer steel com ferro e bicarvão. E aqui fazer isso daqui. Fazer um alternador desse aqui mais fácil com isso. Eu escolhi isso daqui. Esse rotorzinho aqui. Eu acho que é mais fácil assim. Já coloca um outro HD pra escanear. Vamos pesquisar esse outro aqui. Deixar ele aí precisando. Vai demorar dez minutos. Ah filho. Depois você me fala isso daí. Porra. Fica falando meu ouvido agora. Tá. A gente desbloqueou também o Jetpack. A gente precisa fazer ele. Pra gente explorar nos lugares mais alto. Também quando a gente pular também não acaba morrendo. Então a gente precisa achar a Cautério. Eu não sei se é aquilo ali. Mas a gente vai dar uma olhada. Acho que é Cautério. Cautério. Não é Cautério. 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 Então aqui os recursos que faltavam. Já vamos aqui. Tá. Não tenho ele. Não. Só pra ter certeza. Beleza. Está aqui o nosso querido Jetpack. Eu não sei como é que vai funcionar. Beleza. Ele ajuda a gente a subir. A quantidade interessante. Ali tem o limite dele. Eu não sei se mais pra frente vai ter. Prograde para dois. Vou subir aqui. Espero que sim. Tá. Porque daí é muito pouco. Pra um Jetpack. Dá umas olhadas aqui já. Aqui tem uma slimezinha. Aquela. Aquela. Aquela minhoquinha. Que eu tinha visto lá. Acho que ali na ponta. Também a gente vai achar Cautério. Cautério. Desculpa. Cautério. Cautério. Achei Cautério em algum lugar. Até hoje eu não achei. Cadê? A minhoquinha. What? Acho que é ali naquela ponta. Primeiro eu achei que era aqui. Depois ali. Olha ali. Ali está a nossa querida minhoquinha. Não sei se a gente precisava exatamente dela. Pra subir aqui. Vamos pegar ela aqui. Aí a gente conseguiu fazer uns upgradezinhos legais. Tá. Onde é que a gente vai achar Cautério? Cautério. Vou dar uma rodada aqui. Pra ver se eu acho. Aqui. Cara. Acho que é bem a gente começar a procurar esse Cautério. No próximo vídeo. Porque assim. Achei que ela tem minhoquinha aqui. Tá. Só vim reto. Daí da base pra cá. Achei outra. Lá tem uma lá em cima. Lá no gás. Eu precisava da máscara. Puta Cautério. Vou deixar pra gente procurar. No próximo vídeo. No próximo vídeo. Beleza. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tem alguma coisa ali. Vamos ver aqui. Aqui tem mais ferros. Aqui se não for Cautério. Então provavelmente deve ser. Esse minério de cima. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Aqui é a Livestone. E aqui também a Livestone. Vamos deixar pra voltar no próximo vídeo. Porque esse daqui já tá muito grande. Tá gente. Então vamos ver assim. Obrigado pelas vezes a todos. Obrigado por deixar o like. Seja bem vindo se você for novo no canal. Tem live de segunda a sábado às 19h às 22h. E vídeo todo dia de manhã às 10h. Obrigado pelas vezes a todos. Aquele beijo. Aquele abraço. E fui.